O Eduardo impede que ele seja votado ainda na quarta-feira. E esse foi o meu apelo ao deputado Rodrigo Maia. Nós queremos terminar essa semana com esse caso resolvido e com essa página, que é uma das mais tristes da história da Câmara, definitivamente virada pela Câmara dos Deputados. A questão do impeachment está sendo discutida no Senado. O caso Eduardo Cunha é um caso da Câmara. Um caso não tem nada a ver com o outro. Não há que se usar o argumento de um para impedir que o outro avance. É fundamental que a Câmara cumpra a sua função e delibere sobre o caso Eduardo Cunha. Eu defendo evidentemente que ele seja cassado por quebra de decoro parlamentar. Eu acho que vai ter pódio, deputado, que muitos deputados aliados a Eduardo Cunha nessa hora vão fugir. O parlamentar que faltar a votação da cassação de um caso tão grave provavelmente o mais grave da história da Câmara dos Deputados deve se haver com seus eleitores. São os eleitores dos parlamentares que devem exigir que eles estejam aqui e votem pela cassação. E quem faltar que responda pelos seus atos. Não pode a Casa deixar de deliberar com medo de que os parlamentares não apareçam. Esse medo permanecerá se a data não for marcada. Eu defendo que ela seja marcada para quarta-feira.